Música Muito grato pelo gol, grato pela partida que está tendo, sempre agradecer a Deus e a oportunidade do profissão Nezão. Está muito feliz? Muito, muito, muito. O que tem a dizer dessa grande competição que a Escolinha Mangueirão está fazendo? Incrível, espetacular, até agora está sendo uma grande mudança na Escolinha e até agora está bom. O que está achando dessa grande competição da Escolinha Mangueirão? Está ótima, está ótima, parabéns aí o professor Nezão e a equipe toda dele. O que você tem a dizer sobre essa competição que a Escolinha Mangueirão está fazendo? Maravilhosa e não a primeira, mas a segunda eu acompanhei de lá para cá e está sendo ótima, graças a Deus. Hoje nós estamos aqui com o Diomar, o que você está achando Diomar? Vendo aqui assistir esse grande jogo aqui da Escolinha Mangueirão? Está bom demais aí, Corinthians e Flamengo aí, que pena que o Corinthians já está perdendo, mas vai virar. Aqui o jogadorzão Bodó, e aí Bodó, o que você está achando? O meu time está muito bem agora, quando eu entrei... Está achando muito bom? Então acha que vocês vão ganhar ou não? Nós vamos, a partir de D nós vamos. Música 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 Música